Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem doutora Ana Rosa? Tudo bem Roberto. Tudo bom. Então nós estamos aqui hoje para trazer um tema bastante sério que é a valorização da vida e o suicídio. E a gente já vinha tentando trazer, buscando trazer esse tema, pensando nele, mas a gente achou que agora já é um momento adequado e também influenciado pelas campanhas. Então Ana Rosa, o que você acha da importância da gente estar trazendo esse tema? A gente na verdade é um tema que está na política, né? A gente tem a questão do setembro amarelo, que já é uma data mundialmente divulgada, mas a gente ainda tem muito desconhecimento. Hoje se existe um problema de saúde pública. Então não só num programa, numa rádio como a nossa, que trabalha em questão da vida após a morte, mas em qualquer lugar, nas escolas, nos programas de televisão, a gente deve falar sobre o tema sim, porque é importante. Muitas pessoas hoje têm essa questão ao seu redor, de algum amigo, de algum parente, de algum caso, ou consigo mesmo, né? Exato. A gente trouxe aqui alguns números, não com o intuito de ser alarmista ou criar alguma preocupação, mas sim de criar uma conscientização, de trazer a importância dessa problemática, dessa situação que a gente precisa mesmo falar mais. Então a Organização Mundial de Saúde, ela, no ano passado, ela classificou a morte por suicídio como a segunda maior causa de morte no mundo entre jovens, de 15 a 29 anos. E no Brasil o número, ele está em 11 mil suicídios por ano. Um estudo realizado pela Universidade de Campinas, ela diz que 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em dar um fim à sua vida. Então quando a gente traz essa informação de que uma grande porcentagem de pessoas já tentaram tirar sua vida, é importante que a gente comece a perder, a palavra que mais adequada é a vergonha de falar sobre, né? O medo de falar sobre. Então é importante, Leana Rosa, que as pessoas comecem a trazer isso à tona e que elas criem um espaço para que isso possa ser discutido e principalmente as pessoas possam ser acolhidas nas suas ações, não é isso? A gente tem que parar de ter vergonha de falar sobre coisas que são realmente importantes sobre a gente, né? Coisas que são vitais. A nossa vida, a vontade de viver, a vontade de seguir em frente, na verdade é algo básico. E se a gente sente que isso de alguma forma está abalado, como é que a gente vai discutir outras coisas? Todo o resto fica superficial se a sua vontade de viver está abalada. Então a gente tem que perder a vergonha. Eu acho que isso que se falou, Roberto, de a gente perder a vergonha, eu acho que é o primeiro ponto. Não se tem que ter vergonha de falar sobre as coisas que são importantes. A gente fala sobre tanta coisa, que o resto é tanto tempo falando de futilidades, coisas que não têm a menor importância. Se a gente usa algo tão essencial como a vontade de viver, a busca da vida, seguir em frente, a gente deixa em segundo plano ou não se sente à vontade, não tem abertura para falar sobre isso. Exato. Então a gente nunca deve ter vergonha de estar falando de algo, principalmente algo que vai nos exigir e nos auxiliar, né? Que vai em busca de ajuda. Eu vou trazer aqui uma informação do site do CDB e eles trazem o seguinte. Geralmente as pessoas, elas emitem sinais quando elas estão em risco de suicídio, mas muitas vezes são sinais sutis, são mudanças de atitude. É preciso ficar atento a uma pessoa que fica mais reservada, mais calada, mais intimista, mais isolada. Então aqui ele já trouxe duas informações, né? A mudança de atitude e o isolamento. A pessoa começa a se tornar mais reclusa. Vamos falar dessas duas coisas, Ana Rosa? Como é que está essa questão do isolamento? Como é que você vê essa questão? É assim, na verdade, às vezes o suicídio pode ter consequências nos problemas de saúde, como por exemplo a depressão. Então a pessoa, né, que começa a apresentar sintomas depressivos, ela tende a ficar mais isolada mesmo, uma escalada, ela muda de atitude no dia a dia dela, o comportamento dela. Então às vezes a pessoa tem uma mudança de comportamento, não é só isolamento. Ela antes gostava de estar com os amigos, ela gostava de se dedicar a uma tarefa, às vezes um estudo. E de repente aquilo, uma uma mudança de música, aquilo que ela gostava de fazer, a gente, ela começa a manter mais vontade, a perder alegria, não tem mais interesse. E aí uma coisa que antes tinha um valor para ela, ela começa a deixar de lado. Então às vezes a gente imagina que vai ser só aquela pessoa que está em casa isolada, sem sair, sem... E não é assim, né? O isolamento pode ser só um afastamento também de tarefas, às vezes, que a pessoa tem prazer em fazer. Mas a gente observa atualmente, e é muito presente entre os jovens, cada vez mais a gente vê uma cultura do isolamento, né? Os jovens eles estão, tanto pela violência, quanto por questões mesmo do celular, das atividades no computador, das atividades individuais. Os jovens têm ficado bastante isolados. Então isso é só uma característica? Ou a gente também deve se preocupar com isso? É, na verdade a gente sabe o seguinte, que existem questões relacionais. Então, o jovem, ele, pra ele, quando ele está jogando online no computador com várias pessoas, ele não se sente isolado. Pra ele, ele está com os amigos. Ele só não está fisicamente, mas ele está online jogando. A questão é que isso existe um, digamos assim, uma tolerância que a gente tem que ter a isso, né? Um período máximo de tempo que a gente tem que conversar, porque se a pessoa começa a trocar o contato físico, né? O contato às vezes é ao vivo contra as pessoas fisicamente, apenas por encontros virtuais. Ou se a pessoa deixa de viver a vida diária, sair pra fazer suas coisas, dar conta das suas atividades, para ficar aquelas no mundo digital, algum desequilíbrio existe. Então a gente precisa parar e refletir. Agora, existe também o inverso. A gente sabe que, por exemplo, pra adolescentes, o tempo que eles passam em redes sociais, quanto maior o tempo, maior o risco deles terem problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Então a gente não sabe o que que, às vezes, está vindo primeiro. Pode ser um jovem só que começou a se dedicar muito a essas questões das redes sociais, né? E aquilo, de alguma forma, afetar a saúde mental dele. Ou, ao contrário, né? Ele está se dedicando a isso porque, na verdade, está ficando cada vez mais difícil para ele enfrentar as situações do dia a dia, ou ir encontrar as pessoas e sair de casa. Então a gente vai vendo que, no mundo de hoje, a gente precisa estar cada vez mais atento, e os pais também, né? Os pais precisam cada vez mais buscar informações de como cuidar dos seus filhos. Porque eles não têm obrigação de nascer sabendo, né? Eles são, como você falou, são questões geracionais, questões que eles não passaram por esses comportamentos porque não tinha internet, não tinha celular. Era uma outra realidade. Então, não é vergonha de procurar se informar sobre isso, não é, Ana Rosa? É, e assim, até começar com o filho sobre isso, né? Porque, normalmente, os pais, eu falo, também têm filhos adolescentes, né? A gente já fala com os filhos um pouco reclamando. Poxa, você não vai no celular? Poxa, você fica muito tempo no celular? Ah, e isso afasta o adolescente, né? Essa nossa atitude reativa já é uma atitude que afasta o que a gente perceba. Porque, para ele, assim, assim, ah, não tem nada demais, eu não estou fazendo nada de errado. E o adolescente é nessa época mesmo de conflitos. Então, é preciso que a gente seja franco, né? Chegue para o filho, explique, chegue para o filho e comece, olha, onde tinha na sua idade o celular? Então, eu não sei como é que é isso, né? Eu, se eu tivesse que falar com meus amigos, eu tinha que ir até eles. No máximo, a gente dava um telefonema, ligava para falar com uma pessoa. Mas, agora, a gente escreve uma mensagem manual e eu fico esperando uma resposta depois em algum outro momento. Então, dizer para os filhos, olha, eu não sei como lidar com isso, mas eu, como pai, eu como mãe, eu tenho o dever de cuidar de você, eu amo você. E eu estou sentindo que algo não vai bem. Eu estou sentindo que, de repente, você está se dedicando muito a isso. E, ah, você jogava seu futebol, ah, você gostava de cantar, ah, você gostava de passear com o cachorro, coisas assim, agora você não faz mais nada disso. Você está deixando a escola, eu acho que você não está se dedicando tanto quanto você se dedicava algum tempo atrás. Está acontecendo alguma coisa. O que eu posso ajudar você? Como é que é isso? Então, é... É uma maneira, né, Beto, da gente começar um diálogo. É importante, então, para quem está nos ouvindo, né, que o discurso, seja com seu filho, seja com alguém, um amigo ou parente próximo, é sempre ter um discurso com um tom acolhedor. Você poder mostrar para a pessoa que você está ali do lado dela, para apoiá-la, para auxiliá-la, e você é uma pessoa que ela pode confiar, que ela pode se abrir, mesmo que ela não queira de imediato se abrir. Isso também é importante a gente tentar não invadir a privacidade imediatamente, mas começar a se aproximar cada vez mais, criar esse espaço para que as pessoas possam se abrir. É claro que o CVV informa e até os médicos dizem assim, né, se tiver uma suspeita muito forte, é importante começar a buscar um auxílio terapêutico e um auxílio psicológico ou de um psiquiatra. Então, em alguns casos, Lena Rosa, se a gente não consegue lidar com a situação, começa a desconfiar e a situação está ficando estranha, também não é vergonha nenhuma procurar um apoio psicológico ou psiquiátrico, não é isso? Não é vergonha nenhuma mesmo, né, vergonha nenhuma mesmo. Na verdade, esse diálogo que a gente está falando de acolhimento, ele tem que ser o nosso avocinho, né, ele tem que ser o nosso dia a dia. As crianças, os adolescentes, isso todos nós, mas as crianças, os adolescentes, eles precisam de uma coisa chamada amor incondicional, né, amor incondicional. Amor incondicional é a pessoa saber que ela é querida, que ela é amada, independente de qualquer fator externo. A gente não vai passar a mão na cabeça para o Deus, não vai fingir que não está vendo as coisas ruins que acontecem, mas a pessoa, ela tem um valor por si mesma, independente das atitudes. Porque isso também é um olhar de espírito imortal, né, a pessoa, ela é um valor, ela tem um valor em si mesma. As atitudes vão mudar ao longo do tempo, vão melhorar ao longo do tempo. Mas elas têm uma atitude em si mesma. Então, a gente precisa, no dia a dia, cultivar esse vínculo. Porque numa situação como essa, onde o jovem está passando alguma coisa que às vezes ele não conta, né, a gente tem situações que bullying, bullying virtual, coisas assim. Às vezes, só vai se descobrir quando a situação está muito grave. Então, quando você forma esse vínculo de acolhimento, esse vínculo de estar junto, isso vai se organizando dessa forma. Agora, é importante também, você falou do amor incondicional, a gente também trazer isso em pauta. Porque muitos pais hoje, e a gente pode dizer que a grande maioria da população também não conheceu esse amor incondicional. Existia até uma cultura de muito distanciamento das relações entre pais e filhos. Então, hoje a gente tem uma abertura maior. Hoje as pessoas têm até menos filhos, têm mais espaço para contato. E muitos pais não sabem como lidar com isso, como expressar isso. E a gente vive também num momento muito crítico em que os pais têm sido acusados de estarem mimando demais seus filhos. Dessa nova geração, ser uma geração extremamente mimada. E aí, qual é... Sei, Ana Rosa, que estou fazendo uma pergunta difícil, né? Qual é o limite? O limite da gente estabelecer do que é amor incondicional? O que é mimo? O que a gente está fazendo que está errando? Como é que seria isso? É engraçado, né? Porque o amor incondicional também significa a gente dar limites. Faz parte do amar você dar limites. A gente tem realidades sociais muito diferentes no nosso país, né? A gente tem desde pessoas que gostariam de ter tempo para ficar com os filhos, se dedicar à maternidade e à paternidade. Mas a carga de trabalho é muito grande, moram longe, trabalham longe das suas casas, né? Gastam muitas horas no trânsito, tem um salário baixo, então tem que trabalhar muito para conseguir manter a família e tem pouco tempo de se dedicar. E até pessoas que têm, assim, uma situação financeira boa, mas também estão com as dificuldades da modernidade, de lidar. E aí os filhos têm acesso a aparelhos eletrônicos, têm acesso a outras facilidades. Então, é um momento muito crítico que a gente vive na história evolutiva da humanidade, que é esse retorno, essa necessidade de retorno ao cuidado essencial, ao voltar aos valores iniciais, de cuidado, de carinho e de afeto, é naquilo que a gente tem de mais primordial. Então, às vezes, o pai e a mãe que estão me ouvindo, pode ser que ele não tenha sentido esse carinho, esse amor e esse afeto, até para ele poder dar. Eu atendo crianças com problemas neurológicos e, às vezes, você escuta um pai e uma mãe que tratando o filho de uma forma muito rude, até agressiva. E, às vezes, eu pergunto, poxa, era assim que você era tratado quando você era criança? Normalmente, o pai e a mãe me dizem assim, não, doutora, eu era uma coisa muito pior. Então, na verdade, assim, aquilo ali que a pessoa já está fazendo, ela já deu um upgrade, né? Ela já deu uma melhora no tratamento dela com relação ao filho. Então, a gente precisa, assim, também ter espaços, como esse que a gente está tendo aqui no programa, mas nas casas espíritas, dentro das famílias, para a gente conversar sobre o que é amor, o que é cuidar. Isso não é em em em, isso não é sucesso. É sobre se comunicar de forma eficiente, de forma não violenta. Às vezes, a gente, a nossa comunicação, ela tem uma violência indutida. Então, a gente tem que querer estar sendo agressivo com o outro, está agredindo. Então, hoje, existe uma necessidade de que esses assuntos façam parte da vida de qualquer pai ou mãe. É muito difícil para os pais. Os pais são muito cobrados, né? Os pais estão sempre na medida de que não fizeram o suficiente, de que não viram a tempo, ou de que deram de mais ou deram de menos. Mas o mais importante é que o filho saiba que ele é amado, né? Que ele é querido. E que ele é amado e ele é querido, independente de qualquer situação externa. Em situações externas, vão ser resolvidas. Então, assim, como é que eu falo isso em situação externa? Às vezes, a gente tem uma adolescente, por exemplo, que está com dificuldade de fazer as coisas, de estudar. E aí, os pais chegam, às vezes, no consultório, porque ele é preguiçoso, porque ele não gosta de estudar, porque... E aí, a gente... Isso é um exemplo de comunicação não violenta. Na verdade, ninguém é. Todos nós estamos. Então, quando você muda um verbo, você chega e diz assim, olha, ele está numa fase que ele está com preguiça, que ele não está fazendo as obrigações dele, é diferente de dizer que a pessoa é. Então, são coisas muito pequenas, muito pequenas, são mudanças na nossa maneira de se expressar. Outra coisa, a gente dizer assim, você nunca ou você sempre? Ninguém nunca e ninguém sempre. Você nunca me ouve. Você sempre está errado. Você sempre... Então, a gente pode dizer, olha, agora, a maior parte das vezes, você não consegue parar para ouvir. Você não está conseguindo. Ou você tem sido, na maior parte das vezes, respondendo. São coisas diferentes. Então, nunca, sempre, dizer que a pessoa é, né, coisas negativas, né, defeitos, observar defeitos, são maneiras de agredir. E isso não facilita o diálogo. Então, a gente precisa pensar na nossa maneira de estar se comunicando com os filhos. Então, faz parte do amor incondicional, como você falou, né, ser franco. Então, deixar claro para o seu filho como é que foi a sua infância, como é que você foi criado. Para o filho também ter noção de quais são os limites do pai, quais são os limites da mãe. Até para os amigos, né, os casais, tudo isso, a gente poder contar como é que foi a nossa vida. A gente também ter uma relação franca, uma relação de amor incondicional, exige também que a gente se abra um pouco, que a gente se apresente um pouco, que se mostre um pouco, né. E você falou também muito importante essa questão da comunicação não violenta. A gente, em breve, pode fazer um programa sobre isso. Então, não determinar que o outro é de um jeito, né. Se o outro, todos nós estamos passando por fases, nós passamos por mudanças, nós podemos mudar. Então, o outro está, de uma maneira, não cobrar usando, não falar, não se dirigir usando essas palavras mesmo. Sempre e nunca, porque elas podem ser prejudiciais. E a gente tende a exagerar quando a gente usa essas palavras mesmo. Então, eu estou olhando aqui, a gente já tem uns cinco minutinhos antes da gente ir para o intervalo. E uma das formas de prevenir o suicídio é propiciando sentido para a vida. Então, o tempo todo é isso que se pergunta, né. Uma pessoa que tem sentido para a vida, ela vai ser mais fácil. Isso aí não é nem uma literatura espírita, né. Isso aí é de uma literatura do CVV, que trabalha também com apoio psicológico, tem toda uma formação. Então, a gente, claro que a gente vai falar um pouco mais da doutrina espírita. Ana Rosa, vamos falar mais um pouquinho, antes da gente entrar no intervalo, sobre o sentido da vida. A gente está falando muito de pai e filho, né. Vamos continuar falando sobre isso. Como é que um pai, uma mãe, eles vão educar o seu filho para ter sentido de vida? É assim, é interessante. A gente tem, eu posso falar um pouco de um recorte, né, de trabalho que a gente está estudando muito na universidade, que é a questão da espiritualidade. Mas a espiritualidade não só religiosa, mas a espiritualidade ligada a algo que deu colorido para o seu dia a dia, né. Algo diferente que faça você em frente, que faça você se levantar todo dia, uma causa ou uma atividade. Então, desde pequeno, desde pequeno, os filhos devem ser estimulados a participar da comunidade, a participarem de um voluntariado. É muito interessante quando a gente vai vendo, né, as estatísticas, os trabalhos, os trabalhos científicos que a gente está aqui falando. O voluntariado, ele é uma maneira muito eficiente, uma maneira muito legal da gente conseguir dar o sentido para a nossa vida. A gente conversou aqui sobre a questão da terapia, né, sobre a busca de ajuda profissional e é muito importante. A gente tem canais como, por exemplo, o CVV, que a gente pode ligar e são pessoas treinadas, não são, em produção profissional, não são pessoas treinadas. Treinamento muito sério. A gente tem os psicólogos, psiquiatras, mas, às vezes, assim, nem tudo começa direto lá grave, né. As coisas vão se construindo no dia a dia. Então, a gente trabalhar com a prevenção é melhor do que a gente já trabalhar só na ponta, atendendo, quem já adoeceu. Então, a gente precisa também fazer esse processo de prevenção. Então, se desde cedo a criança é criada, assim mesmo, né, com vínculo afetivo, mesmo que o pai e a mãe tenham pouco tempo para estar com o filho, aquele tempo que ele tiver tem que ser um tempo de qualidade. Então, ele tem pouco tempo e ele vai deixar claro para o filho, né, olha, eu tenho pouco tempo, mas eu vou tentar fazer com você o melhor, né. Vamos aproveitar o melhor possível. Mas, o tempo que a gente tiver junto, a gente tem essas questões todas aqui, a gente vai ver juntos como é que a gente pode melhorar. Mas, o tempo que a gente tem junto, seja um tempo de qualidade. Então, o que é isso? É jogando, brincando, né, participando da vida do filho, ir à escola do filho, tentar participar das atividades, ah, eu vou lá na sua escola, saber como é que você está, vou lá conversar com a diretora, vou dar um clínio lá, na saída. Isso denota um pouco de preocupação. E são seus amigos, talvez eles fiquem um dia, final de tarde, talvez eles depois da escola aqui para casa, poucos ficarem conversando. Então, assim, a gente tem que tentar, no tempo que a gente tem, preencher com vida, né, não com eletrônico, com o fazer, porque a gente está o tempo todo fazendo coisas. Então, é o estar junto, mas realmente juntos. Fazer o trabalho de casa, olhar os cadernos, acho que são coisas. Isso serve para todo mundo, né, ser útil, estar dentro da comunidade, se sentir inserido, se sentir pertencente. A gente vai chamar um intervalo, Ana Rosa, mas a gente vai continuar falando sobre isso. E antes de chamar um intervalo, só queria lembrar os nossos ouvintes. A gente vai falar, a gente está falando hoje sobre suicídio, sobre valorização da vida, e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele atua por telefone exatamente para isso, para que você possa estar encontrando um espaço para conversar. Então, o número é 188, é uma ligação, todo o país é esse número, é um número em qualquer região do país. Então, você que está nos ouvindo, seja onde você estiver, esse número, ele existe para que você possa ter um apoio, um lugar para que você possa desabafar, que você possa conversar, que você possa encontrar um espaço. Não deixe de ligar. Se você está passando por uma situação, se você está sentindo necessidade, se você está com medo, se você já tentou suicídio, ou se você está na iminência de tentar, e não tem quem buscar, não tem quem procurar, o CVV, ele atua exatamente para isso. São pessoas capacitadas, que não vão estar te julgando, não vão estar te criticando, elas vão estar te ouvindo, te acolhendo. Então, vamos para o intervalo. Obrigado. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje conversando um pouco mais sobre valorização da vida e sobre o suicídio. Então, a Ana Rosa estava me falando aqui sobre a importância da gente ser útil, do trabalho voluntário, e outras formas da gente estar prevenindo, estar buscando trabalhar para que essa questão se torne uma questão tão grave assim. Então, vamos lá, Ana Rosa, o que você estava falando para a gente? A gente está falando sobre a questão da gente, desde cedo, criar os filhos, isso vale para a gente também que é adulto, né? Mas na infância isso tem um impacto muito grande para o futuro, que é cultivar a espiritualidade. Então, aquele jovem que frequenta um espaço religioso, aquela criança que frequenta um espaço religioso, ou um espaço que tem uma filosofia, uma yoga, onde se discuta essas questões da vida, da importância interior, e tem uma atividade de voo mortaleado, essas pessoas têm menos risco de suicídio no futuro. Essas pessoas têm mais saúde mental. Então, isso aí são estatísticas, né? São números que a gente já tem informação. Isso aí são estatísticas. Isso aí são estatísticas. E aí a gente, desde cedo, então, não deixa aquela ideia, ah, quando meu filho for adulto, ele vai escolher a religião dele, eu não vou agora querer impor a religião. Quando a criança, né, quando se é criança, a gente não tem ainda um poder de discernimento, nem de autogerência. Isso vai aumentando conforme isso vai crescendo. Então, é preciso que a gente divida com o filho aquilo que é bom para a gente. Se a sua religião, a sua filosofia de vida, sou boa para você, você acredita nela, como você não dividir com o filho? Se deixar ele, óbvio, à vontade, mais tarde, para quando ele estiver em contato com outras linhas, se ele decidir se tem outra linha religiosa, ou até se tem religião, isso aí sim, mas ele vai ter, de alguma forma, na fase de desenvolvimento, passado pela experiência, né, de ter um contato, de ter essa discussão desses assuntos. Então, isso ajuda bastante. E a gente falou da vergonha que as pessoas sentem. E, infelizmente, as pessoas também, às vezes, sentem uma vergonha, ou se sentem meio pressionadas a não falar de religião. E, por exemplo, assim, ah, seu filho precisa se divertir. A gente precisa colocar na internet os programas de diversão. E sobra pouco espaço para esse cultivo religioso, para essa discussão religiosa. Então, criar o filho na religião também não é, ou se nem eu digo nenhuma religião, de fato, mas criar esse espaço religioso no convívio é importante. A gente não deve também ter vergonha disso, né, Ana Rosa? A gente não tem que ter vergonha disso. A gente tem que procurar, sim, porque é importante, né, para o desenvolvimento do indivíduo. É. A gente vai trazer aqui, nós somos espíritas, né, a gente tem vários livros e toda a doutrina espírita, ela traz uma grande abordagem sobre o suicídio, a gente vai ver Kardec no Alpress Postumas falando que no futuro, ele dizia, né, os espíritos falando que no futuro, nós íamos ver um aumento muito grande das taxas de suicídio, mas desde o Evangelho, no livro dos espíritos, ele já falava sobre isso, e a gente trouxe aqui um trecho do Evangelho que ele fala o seguinte, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então ele vem falando da fé no futuro, né, a importância de ter fé no futuro. E a gente que acredita, né, que sabe ter conhecimento da imortalidade da alma, a gente sabe o quanto isso é importante. Mas eu queria trazer também um dado, porque às vezes as pessoas trazem essa informação, como a imortalidade da alma, por si só, fosse resolver a questão do suicídio. E a gente sabe que não é bem assim, né, Ana Rosa? Não, não é assim. Porque senão a gente, assim, qualquer religioso que acredita na vida após a morte não passaria por essa situação de pensar ou de sentir, né, esse desejo de estar aqui na própria vida. Exato. Então, assim, a gente, quem é espírita e tem acesso aos livros de André Luiz, os livros de Rony Pereira, principalmente Memórias do Suicida, o que a gente tem? A gente tem relatos dos suicidas contando o que eles encontraram depois. Então, é importante a gente saber que a vida não acaba. Então, se a pessoa quer acabar com seus problemas, não é acabando com a vida que ela vai encerrar esses problemas. E a gente vai ter também a informação do quanto o sofrimento que acarreta para o espírito, além de saber que ele não encerrou a vida, mas tudo que ele deixou, tudo que ele deixou por fazer, e até ele tem umas sensações de estar sofrendo os males, a deterioração do corpo físico. Mas isso é preciso ser trazido com bastante cuidado, com bastante delicadeza, porque, como a gente estava conversando, existe uma necessidade muito grande de acolhimento, não é? Então, trazer essa informação da vida após a morte tem que ser também de uma forma acolhedora. Fala um pouco para a gente, Ana Rosa, essa questão da esperança e fé no futuro que a doutrina espírita nos traz. O Kardec mesmo, ele tem um trecho no Obras Póstumas, onde ele fala o seguinte, que quando as coisas estavam muito difíceis, e quem viu o filme Kardec recentemente, a gente está, às vezes, mais acessível, a história dele e o filme estão mais acessíveis, porque teve momentos muito difíceis, né? E ele não está retratado em tudo. Então, ele teve momentos de não ser muito graves, ele teve momentos de dor moral muito grave, e aí ele ficava uniado. Então, ele dizia que quando tudo estava muito pesado, ele se lembrava, né, de que ele era um espírito imortal, de que tudo aquilo era temporário, né? Então, ele meio que, ele falava que ele pairava acima dessas dores, desses problemas, e aí ele se restabelecia a calma, se renovava para as dúvidas do dia a dia. Então, é importante que a gente pense, que a gente tenha essa noção, de que a gente tenha uma história antes dessa encarnação, que a gente vai ter uma história depois. Porque, senão, às vezes, a gente coloca todas as nossas fichas, digamos assim, né, tudo numa situação que é passageira, né? em conseguir uma determinada posição, né, um emprego, ou um relacionamento amoroso. E quando as coisas não funcionam como a gente espera, quando a gente se decepciona, às vezes a gente se passa por problemas, é óbvio, muito mais graves que isso que eu estou falando, a gente vai respirar fundo e ter essa noção de que existe algo grave que nos faz passar por aquela situação. Mas, dependendo do que a gente conseguir, se a gente conseguir aprender, né, com a situação, se a gente conseguir se tornar mais forte a partir daquela situação, o nosso futuro vai ser melhor. Então, a gente não se deixar, a vida não vem para nos abater, a vida vem para nos desafiar. Essa é uma posição diferente em relação à vida. A vida não vem para nos derrotar, para nos abater, não é uma vida. A vida nos propõe desafios para crescimento. Essa é uma outra perspectiva, uma outra maneira de a gente olhar a vida. Então, a gente não tem uma vida contra a gente, um Deus contra a gente, os acontecimentos contra a gente. A gente tem uma vida a favor da gente, nos dando desafios para nos impulsionar ao crescimento. Então, o tempo todo, observar, reencarnar é uma oportunidade de crescer, de aprender, de se tornar uma pessoa mais resiliente, mais forte. E a gente está aqui o tempo todo para resolver, talvez, questões que não ficaram bem resolvidas no passado e sem essa perspectiva de que tudo tem que ser resolvido agora, imediatamente. A gente tem várias vidas e a gente está num aprendizado, num ciclo constante de aprendizado. e essa visão de vida que nos apoia, essa visão de Deus que está conosco, que está ali presente, que está o tempo todo nos auxiliando nos desafios, isso faz uma diferença muito grande. Poder fazer uma prece no momento da dor, poder fazer uma prece diante da luta, fazer uma prece antes de enfrentar uma situação que vai ser desafiadora. Então, poder ter um apoio, um acolhimento de Deus, isso faz muita diferença para o ser humano, né, Ana Rosa? É, e você fala, assim, dos livros de André Luiz, né? A gente lê a história, a gente tem o livro Voltei, do Irmão Jacob, que eu gosto muito, é o livro Beto também, é o livro da Febre, a gente tem as obras de André Luiz, a gente vê, assim, nos momentos difíceis, que as pessoas às vezes estão sozinhas, você tem umas histórias que a pessoa está doente, está num quartinho, sozinho, doente, sem ninguém, existem vários amigos espirituais trabalhando para ajudar, para sustentar, então não existe ninguém sozinho, né? A solidão, ela é um sentimento, ela faz sofrer, mas é para a gente ter essa noção de que se tudo nos faltar, Deus nos falta. Tudo, ao mesmo tempo, é difícil, Deus continua olhando pela gente. Então, quem está nos ouvidos, de repente, porque também tem muita gente que escuta a Rádio Janeiro, porque está se sentindo sozinha, está no momento sozinho, e isso não é necessariamente pessoas que moram sozinhas, né? Às vezes a pessoa pode ter muitas pessoas morando na casa, pode ter uma família grande, pode ter um círculo grande de pessoas no convívio, mas ela pode estar se sentindo sozinha. Então, a gente também está mandando esse recado para ela, né? É que ninguém está sozinho. A gente tem um amigo espiritual, que é o nosso mentor, e a gente tem muitos outros espíritos que olham por nós, que têm compaixão pela nossa dor, estão ali atentos, buscando nos inspirar, nos auxiliar, né? É importante todo mundo ter essa noção, né, Narmosa? Isso, porque é a realidade, é a realidade, nós não estamos sozinhos, e a gente não veio, essa reencarnação, a gente não nasceu para ser derrotado, a gente nasceu para crescer espiritualmente. Então, mesmo aquela situação que externamente possa parecer o dólar de uma derrota, ou uma situação limite, para Deus, né, é uma situação apenas de crescimento, e a gente vai orar, a gente vai buscar apoio para os nossos amigos, familiares, ou até mesmo num grupo como o CDV, e tudo isso é a presença dos amigos espirituais, né, que mandam o telefone do CDV, que mandam um amigo perguntar, que na Casa Espírita tem uma palestra, tem uma página. Então, vai chegando ao nosso redor nos meios para a gente poder se manter, se ajudar por esses caminhos. É, o Evangelho, ele diz, né, que o Espiritismo, ele auxilia para que a gente possa encarar as coisas mundanas com uma indiferença, e até mesmo com alegria. Isso pode parecer muito estranho, né, que a gente possa olhar para os desafios e ter alegria, mas é aquilo que você estava dizendo, se a gente olha como uma dor, se a gente olha como um problema, se a gente olha como algo apenas ruim, mas a palavra desafio, por si só, ela já traz um outro significado, que pode nos mostrar que a gente pode sofrer com alegria, né, a gente pode buscar uma alegria. E é importante a gente estar trazendo mais alegria nas nossas vidas, né, Ana Rosa, tentando colocar. Acho que esse esforço é importante. Existe, assim, um dos autores que eles falam o seguinte, a gente, não só espíritos, mas Vitor Frankl fala isso, recomendo muito para quem desejava ler o livro do Vitor Frankl, chamado Ilustre Sentido, e a gente tem também a Joana de Ângeles, né, falando sobre isso. Existe um sofrimento que é inevitável quando você está encarnado. Mesmo que a sua vida transcorra, vamos dizer assim, no mar de rosas, entre aspas, o corpo envelhece, você precisa ter algum esforço para manter a sua vida, para construir as coisas. Então, a vida material por si só, existe um sofrimento que é inevitável, a morte de pessoas queridas. Então, a gente precisa saber que isso faz parte da vida encarnada, os desafios, os sofrimentos, os problemas, mas que, ao mesmo tempo, o objetivo disso tudo não é fazer a gente sofrer o que sofrer, é fazer a gente se desenvolver como pessoa e a gente poder crescer. É, a gente pode ver a metáfora, né, qualquer profissão, ela vai estar auxiliada no processo de dor. Então, o carpinteiro, ele vai ter momentos de corte, a cozinheira, ela pode passar por uma queimadura, a bailarina, ela vai sofrer dores nos pés, todas as profissões, todos os momentos, para a gente, como chegar ao êxito, a gente pode passar por um percurso que a dor faz parte, faz parte da dor à vida, mas a gente tendo um objetivo maior, a gente poder olhar algo além, a gente poder imaginar o produto final e imaginar que essa caminhada, ela pode ser feliz, isso nos auxilia a lidar melhor com as dores. E a gente já está caminhando, a gente tem ainda um minutinho para a gente fazer caminhar para a nossa visualização, então, a meditação, a visualização, ela também pode auxiliar bastante na prevenção ao suicídio, não é, 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 a gente tem que, assim, cultivar também a serenidade interior, existe uma frase do Emmanuel, né, que fala que tranquilidade não se improvisa, serenidade não se improvisa, então, a gente precisa, na verdade, cultivar isso, nosso dia a dia, só nos momentos mais difíceis, a gente já ter esse hábito de se manter mais tranquilo, de olhar as coisas com mais calma para poder resolver. Exato, então, a Ana Rosa vai fazer agora aqui já a nossa visualização, eu já vou, também me concentrando aqui, a gente deixa essa mensagem para os nossos ouvintes, de buscar auxílio, CVV, o número é 188, a gente buscar atendimento fraterno na Casa Espírita, buscar amigos, buscar sair do isolamento, conversar, e também ir à procura daqueles nossos entes queridos, nosso familiar, que de repente está mais isolado, está demonstrando uma mudança de comportamento, que a gente também possa estar atento para que a gente possa ser agente do auxílio, não é, Ana Rosa? Isso, que bom, né, Roberto? Que bom, o programa bom esse. Exato, a gente sabe que o nosso tempo é curto, existe muito mais coisas a serem ditas, mas a gente fala para o ouvinte, busca um livro, Memória do Suicida, busca a série psicológica da Joana de Ângeles, a gente tem vários materiais que são importantes para a gente, nos auxiliam também nesse trabalho. Então vamos fazer agora aqui a nossa meditação. Obrigado. Meditação E assim, queridos irmãos, queridos amigos ouvintes, estamos aqui para essa nossa parte final. Você que já nos acompanha há algum tempo, já sabe que nós normalmente fazemos uma meditação, ou fazemos uma visualização, mas hoje o nosso tema foi um tema muito especial. Hoje o nosso tema foi sobre suicídio, sobre comunicação não violenta, sobre cuidado. Então a gente está vivendo essa questão do setembro amarelo e a gente sabe o quanto essa questão do suicídio é grave. Quem vem acompanhando as visualizações do programa, as meditações, sabe que a gente também vem um crescente, trabalhando vários temas, sobre Deus, sobre perdão, sobre gratidão, sobre a fé. Então você pode acessar no site da Rádio Rio de Janeiro programas anteriores e acompanhar as nossas visualizações, as nossas meditações, acompanhar as nossas conversas. Por quê? Porque é um crescente de ganhar fôlego. Quem anda se reconhecendo como deprimido ou se reconhecendo desgostoso da vida precisa ir paulatinamente ganhando fôlego, fazendo exercícios de respiração, fazendo a meditação, uma escola de meditação, mas eu queria aqui deixar uma recomendação para você. Se você tem alguém da sua família que você acha, você reconhece indícios ou sinais de que está em risco de suicídio, procure, converse e fale abertamente. Como você anda? Você tem pensado em desistir da vida? Você tem tido pensamento de morte? Você tem tido pensamentos ruins? Não tenha medo de perguntar. Perguntar não vai induzir a pessoa a fazer algo. Pelo contrário, vai abrir, às vezes até um alívio porque a pessoa sente e pode conversar com alguém. Se você se sente assim, se vê assim, então procure, você ajuda, o Beto falou aqui do CVV, do telefone, procure na sua casa espírita, atendimento espiritual, ligue para um amigo, converse. E eu queria fazer algumas recomendações. leve seu nome na sua casa espírita para o tratamento da irradiação ou do tratamento espiritual à distância. A gente sabe que existem casas que fazem uma irradiação, onde você, na sua casa, fica fazendo um culto no lar e seu nome está na irradiação. Vá tomar um passe regularmente, porque o passe vai reestruturando também as energias do perispírito. igual uma dose de remédio, igualzinha uma dose de remédio, vamos começar a fazer essa prece três vezes ao dia, abrir o evangelho e fazer uma prece três vezes ao dia. Isso vale para quem tem alguém querido, que esteja na situação, para quem está se sentindo nessa situação. Três vezes ao dia eu passe para que possa, três vezes ao dia a prece, para que possa o quê? E igual dose de remédio, se restabelecendo, se reorganizando. No livro Memórias de Suicida, uma psicografia do Espírito Camilo pela médium Ivone Pereira, se fala muito de que às 18 horas se faz uma prece a Maria e que é Maria responsável por cuidar dos espíritos, dos suicidas, que chegam em grande sofrimento na pátria espiritual. Então hoje eu queria convidar você para juntos fazermos uma prece a Maria por todos aqueles que têm vivido essa situação difícil, por aqueles que nós conhecemos, por nós mesmos, porque nenhum de nós está livre de passar por uma situação de maior peso emocional, de ver suas forças fraquejarem, nenhum de nós. Então, vamos juntos hoje fazer uma prece a Maria de Nazaré é um encerramento diferente. Maria Santíssima, Mãe Amiga, estamos aqui através de um meio de comunicação gratos por podermos divulgar essa palavra, por podermos em conjunto fazer essa prece, essa oração, por todos aqueles que vivem situações relacionadas ao suicídio. Talvez nesta vida não tenhamos passado por algo parecido, mas são tantas encarnações, Maria, onde será que andamos? Quem de nós pode dizer que nunca passou por uma situação tão extrema? Ao mesmo tempo, pedimos aqui pelas crianças e jovens, cada vez mais, cada vez mais cedo, crianças, jovens, começam a apresentar sinais de desânimo, de desesperança e pedimos, Maria, que você reacena essa luz nesses corações. Pedimos por aquelas famílias onde os pais têm visto seus adolescentes marcarem o corpo, têm procurado ajudar, mas às vezes nem sabem como. Então pedimos, Maria, que essas dores da alma, que vão muitas vezes se manifestar numa automutilação, possam ser apaziguadas, acalmadas e que surja um caminho de terapia, de tratamento, de envolvimento espiritual, de envolvimento amoroso para cada adolescente desse, para cada família. Pedimos uns pelos outros, por aqueles que neste momento têm ideias de, por fim, a própria vida, que possam estar ouvindo esse programa nesse momento, Maria, que eles saibam que o teu amor de mãe nos envolve, cuida com todo o carinho, com toda a sinceridade, que nenhum de nós está sozinho. E a todos nós, Maria, nos envolve no teu amor, nesse ideal de vida, nesse ideal de cuidado, que numa sociedade tão materialista, tão consumista, de relações tão frágeis, nós possamos estabelecer relações amorosas, profundas e sinceras. Amorosidade que pode se refletir num laço familiar, mas também numa amizade, que pode se refletir num relacionamento amoroso, mas também na convivência fraterna do trabalho, enfim, que em todos os lugares por onde passarmos, Maria, possamos refletir um pouco do teu amor, do teu carinho, para que possamos nos alimentar afetivamente e alimentar também afetivamente aqueles que convivem conosco nessa existência. Agradecemos profundamente, Maria, e que todos nós sejamos envolvidos na força, na disposição, da recuperação da saúde, do ânimo, da coragem, da saúde física, da saúde moral e da saúde espiritual, para darmos conta da nossa encarnação em tempos tão atribulados. Nos envolve no teu manto de luz, no teu manto de amor, e assim encerramos este momento com nosso coração em gratidão pela oportunidade de conversarmos sobre esse assunto e encerrarmos envolvidos na tua amorosidade, Mãe Santíssima. Muita gratidão. Obrigada. E assim, queridos amigos, estaremos aqui na próxima semana, eu e o Beto, para falarmos sobre mais um tópico em medicina e espiritualidade, desejando a você que este setembro amarelo seja um sinal de alerta para que você possa estabelecer suas conexões, estabelecer seus laços afetivos e sua saúde. Procure ajuda, ajude alguém. Um grande beijo a todos e até a próxima semana. Medicina e espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Música